Olá pessoal, no vídeo de hoje eu ensino você a turbinar o seu chocotone ou panetone, uma ótima receita para personalizar e dar de presente ou degustar na noite de Natal. Se você tiver com a grana curta, você pode comprar um panetone um pouquinho mais barato e dar uma melhorada com essa receita. Quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar este vídeo, se inscreve no canal para receber as atualizações muito mais rápido e passa lá no toquepaladar.com.br para conferir essa receita completa, além de outras que já estão aqui no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. Tchau. Tchau.